Você conhece a vitamina B17? Laetrile, amidalina e pronazina são três compostos químicos que podem ser convertidos em cioneto de hidrogênio. A vitamina B17 ou amidalina está presente naturalmente nos grãos de damasco, nos caroços de ameixa, caroço de pêssego, nas amêndoas, na casca da cereja, nas sementes da maçã e também na lentilha, macadâmia, castanha de caju, gergelim, sorgo, painço, cevada, centeio e arroz integral. Foi descoberta em 1917 pelo médico Ernest Krebs e até hoje não existem evidências de que atue no corpo como uma vitamina. Mesmo assim, é conhecida como vitamina B17 porque tem uma estrutura muito similar à de outras vitaminas como a vitamina B12. Ao ser convertida em cioneto de hidrogênio, acaba matando bactérias como espiroquetas em seu estágio de não divisão. Porque nesse estágio, as bactérias não têm defesa contra esse tipo de substância. Por isso, a vitamina B17 vem sendo investigada como uma alternativa ao uso de antibiótico. Agora lá no México, a amidalina vem sendo utilizada também para o tratamento do câncer. Contudo, estudos não mostram a sua eficiência ou eficácia. Apesar de estudos in vitro, em tubos de ensaio, em placas de petre, sugerirem alguma atividade anticancerígena, dados em animais e em humanos falharam. O meu sogro, por exemplo, é médico, trabalha nos Estados Unidos pesquisando vacinas há mais de 25 anos. E ele diz, nós já conseguimos inventar a cura para doenças importantes como AIDS, como vários tipos de câncer, como leishmaniose, várias vezes em tubo de ensaio, em placa de petre, em camundongos. Mas quando transferimos essa tecnologia para o ser humano, não funciona. Então, dizer que porque a vitamina B17 funcionou no laboratório, vai funcionar também para o tratamento de pacientes com câncer, acaba sendo irresponsável. Faltam ainda muitos estudos nessa área. Além disso, existe um risco considerável de efeitos graves por envenenamento por cianeto após a suplementação oral. E os sintomas de envenenamento por cianeto incluem tontura, enjoo, vômitos, dores de cabeça, dificuldade para andar, confusão mental, febre. Então, antes de fazer qualquer tratamento experimental, converse com um médico, se for para câncer oncologista, se for para HIV, um imunologista ou um infectologista, que é o profissional, que são os profissionais mais adequados para esclarecerem as suas dúvidas.